Quem acha que ser cozinheiro é moleza, não imagina a preparação física e mental que precisamos ter para aguentar jornadas de até 12 horas em pé, lavando, cortando e preparando os pratos deliciosos que chegam na mesa de vocês. Tem que ser ninja para dar conta do recado. E para fazer jus a esses profissionais sagazes que executam mil tarefas ao mesmo tempo e encaram sem medo os servidores da cozinha, eu vou hackear uma receita de mestre para harmonizar com esse clima. A receita de hoje é ninja. Ninja. Não sei se vocês sabem o que isso representa, mas vocês vão descobrir agora. Vamos começar pela calda. Meia xícara de chá de água, que eu vou esquentar aqui numa panelinha. E uma xícara inteira de açúcar demerara granulado. E agora a gente vai esperar esse açúcar derreter. Então eu vou dar uma mexidinha. É importante ir desfazendo os torrões de açúcar. Dar umas batidinhas nele assim que eles vão se desmanchando. Depois que o açúcar estiver derretido por completo, a gente vai acrescentar a água fervendo. Ó, cortina de fumaça. Nesse momento a gente vai acrescentar também o cravo em pó. Mexendo devagarzinho. Tá vendo que o açúcar ele dá uma cristalizada de novo? É hora da gente ir mexendo para dissolver ele mais uma vez. A calda vai ficar pronta quando não tiver mais nenhum pedacinho de açúcar para ser dissolvido. Ela fica assim bem líquida. Passamos para o pudim, que é todo no liquidificador. Esse equipamento aqui que só pode ter sido inventado por algum ninja. Então temos o leite. Leite em pó. O doce de leite, que você pode comprar um de excelente qualidade ou você pode fazer também. Esse aqui fui eu que fiz. Para os ovos, eu estou usando ovos maravilhosos, orgânicos. A gente vai tirar aquela pelinha que deixa o pudim, o quindim, a receita com cheiro de ovo. Então eu vou ensinar para vocês como é que faz isso. Eu pinço a gema, olha aqui como ela vem. Ó. E puxo. Ela sai todinha. Prontinho. Agora, vamos passar a calda para as forminhas e despejar o nosso pudim aqui para ele assar no forno. Vou despejar um pouco da calda aqui no forminha. Pode encher bem até a boca. Ele tende a descer um pouquinho na hora que assa. A gente vai assar esse pudim em banho-maria. Então eu já aqueci uma aguinha aqui no fogão e vou passar a forma para dentro do forno. E aí eu vou cobrir com papel laminado. O forno foi pré-aquecido a 180 graus e eles vão assar por mais ou menos 30 minutos. E para o pudim ficar ainda mais espetacular, eu vou fazer uma calda de açúcar que é ninja. Então são 100 gramas de açúcar demerara cristal granuladinho. E ele vai derreter do mesmo jeito. Só que dessa vez a gente não vai usar água. Agora eu vou desligar o fogo e deixar ela esfriar um pouquinho para ela chegar no ponto que a gente precisa. E é agora que vai começar a brincadeira de ninja. A gente pega com um garfinho e entre dois pauzinhos a gente começa a fazer fios de açúcar. Agora com cuidado, eu vou tirar os fiozinhos. É um pudim expressionista. É um pudim moderno. Se você precisar de mais fios, é só reaquecer a calda que ela vai ficar líquida de novo e aí você consegue puxar mais alguns. E eu como uma boa ninja, já assei o meu pudim, já gelei o meu pudim e ele está pronto. Assim. Para desenformar tem mais um pulo do gato. Que é esquentar o fundinho da forma para a calda poder derreter de novo e ele sair sem nenhum trauma. A forma está quentinha, então eu estou segurando ela com um guardanapo. Agora é o momento mais ninja desse episódio. Ya! Ya! Ah! E agora os nossos fios vão entrar aqui na decoração. Está aqui o nosso pudim ninja. Em homenagem a esse pudim incrível, eu coloquei até ele num prato que está escrito em japonês, seu pudim deu certo. Ah! 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 Música